Vou aprender esse negócio aqui Pra poder, por exemplo Gerar renda extra Se esse é o seu objetivo, legal, já é um objetivo ardente Entendeu? O que não pode é você simplesmente falar Não, eu vou aprender esse negócio Ah, porque eu acho legal Cara, não funciona Não funciona Nós somos, todos nós somos fogo de palha É o indivíduo ali que Ah, cara, eu acho bonito Nossa, eu vou aprender a criar esse negócio aqui Olha que legal Eu não sei quem já assistiu aqueles filmes que aparecem Aqueles prompt rolando assim Você olha e fala Nossa, já dá vontade de pegar um teclado e sair digitando Mas na hora que você começa a colocar O pingo no i, né, vamos dizer assim Do que você vai ter que estudar A sua trajetória, a dificuldade do dia a dia É dois, três dias e você já tá desistindo E se não tiver um objetivo bem definido Você desiste, cara Você desiste, tá E é pra tudo isso, pra tudo Se você quer emagrecer, vai ser do mesmo jeito Se você quer, sei lá Ah, eu quero juntar dinheiro pra poder viajar pra fora Se você quer juntar dinheiro Tem que ter um objetivo Não só juntar dinheiro Tem que ter algo que realmente vai ser ardente Pra fazer você ficar assim Com aquilo, com aquela inspiração, entendeu? O ideal O ideal Isso aqui já é psicologia, tá? E tem um negócio bem quântico Eu não sei nem explicar pra vocês Só faz o teste aí e executa O teste de eu gravar um vídeo falando sobre isso O ideal é que você escreva até num papel E coloque na parede Pra você ver que é o objetivo todo dia Entendeu? E ficar com aquilo sempre renovado na sua cabeça Porque, galera, a gente é muito fogo de palha E você acaba desistindo, tá bom? Porque vai vir as dificuldades E você começa a colocar na balança Se vale mesmo a pena focar naquilo Se vale mesmo investir naquilo, tá? E igual eu falei Não vai ser o melhor curso do mundo Que vai garantir Que você vai chegar no seu resultado Não adianta Eu posso chegar aqui e falar Galera, saiu um curso aqui Que vai resolver Que você vai criar aplicativo aí Igual o curso do Thiago Guiar É um curso do zero avançado Beleza O cara se matricula E ele acha que no outro dia Ele já vai criar aplicativo E vai Não é assim que funciona Entendeu? O curso, ele é um atalho Ajuda muito, certo? Tem metodologia e tal Mas se o cara não tiver um objetivo definido Pode esquecer O curso, ele é um atalho 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 O que é isso?